Neste Update News, vamos te apresentar uma grande novidade no seu ProfitMobile. A nova ferramenta Módulo de Opções. Acompanhe. Agora você poderá utilizar o Módulo de Opções pelo aplicativo do ProfitMobile, diretamente pelo seu celular, de forma muito prática. Para conferirmos o recurso, vamos acessar o menu e selecionar o Módulo de Opções. Com a ferramenta aberta, podemos conferir na parte superior da janela as informações sobre o ativo, como por exemplo, a variação, os preços de BID e ESC, entre outros. E agora, selecionando algum vencimento, nós podemos verificar a lista das opções que podemos negociar. Na parte superior da lista, podemos conferir as informações sobre as CALLs e PUTs, como por exemplo, o tipo de opção, o preço de BID e ESC e o STRIKE. E na parte inferior da ferramenta, temos a possibilidade de selecionar o botão gráfico. Aqui nós podemos acompanhar o gráfico dos ativos para analisar visualmente as informações. Lembramos que o Módulo de Opções no ProfitMobile está disponível a partir da contratação do Módulo Opcional. Utilize agora a nova ferramenta do Módulo de Opções no ProfitMobile e amplie a forma como você acompanha o mercado de opções diretamente pelo seu celular. E aí